Tem um garoto novo na cidade do relógio. Ele carrega um monte de máscaras. Ele falou comigo usando uma delas. Foi bem esquisito. Ver ele assumir tantas identidades assim me faz pensar que ele deve gostar muito de ficar brincando com essas máscaras. No segundo dia, ele estava brincando com os outros garotos, fez os favores e dançou com os civis. No terceiro dia, eu o vi encarando o céu. Então, parecia que em poucos minutos todos nós iríamos morrer. E mesmo assim, ele parecia tão calmo como se já tivesse passado por isso. Tem um garoto novo na cidade do relógio. Tem um garoto novo na cidade do relógio. Tem um garoto novo na cidade do relógio.